Bom, agora já podemos começar a processar o local. Vamos começar com esse canto. A primeira coisa a fazer é colocar a câmera em um tripé, porque uma longa exposição se faz necessário. Não faz diferença se a câmera é uma silver film ou uma câmera digital. O que importa é que se possa ter uma longa exposição ou uma exposição B. Os parâmetros para tirar a foto são os seguintes. Posicione o tempo de exposição em 30 segundos. O técnico pode decidir reduzir esse tempo mais tarde. A abertura máxima. Mais frequente 2.8. Em 2.8 você está seguro de tirar uma boa fotografia. Posteriormente, com um pouco de prática, você pode reduzir esse tempo ligeiramente. Mas é melhor começar com um 2.8. Resumindo, 2.8, 30 segundos e um tripé são componentes importantes. A lente não é importante. A maior desvantagem de uma foto dupla está na alternância constante. A luz ou um flash é usado para a fotografia e, em oposição, a completa penumbra para ver a reação luminosa. O inconveniente é que esta alteração entre luz e escuridão é cansativa e força à vista dos técnicos. Tarefa ainda mais difícil para os técnicos é completar a investigação quando a área é grande, assim como uma casa, por exemplo. Por esse motivo, é bem mais fácil tirar só uma fotografia. O técnico não vai ficar muito cansado e pode processar uma área muito maior sem grandes dificuldades e em menos tempo. O técnico não vai ficar muito cansado e pode passar por isso.